Alguns militantes do PSB de Mato Grosso fizeram um manifesto para pedir o afastamento imediato do presidente regional do partido, o deputado federal Valtenir Pereira. Mais informações com Camila Paulino e Júlio Cruz. O que motivou o manifesto de alguns membros do PSB contra a permanência de Valtenir Pereira no cargo foi a acusação de envolvimento do deputado federal em um suposto esquema de Caixa 2 e venda de emenda parlamentar à empresa Ideia Digital, que seria beneficiada por meio de um programa de inclusão digital em cidades do interior de Mato Grosso. Em troca, o deputado teria recebido pagamentos na ordem de R$ 235 mil, recursos que não foram declarados na campanha de 2010. Os assessores da empresa confirmam o repasse, mas por meio de nota o parlamentar alega ter custeado a campanha com recursos próprios. É impossível organizar um partido com homens destituídos de sinceridade. E nós temos que rever essa posição. Nós vamos ler uma nota que o movimento do Partido Socialista elaborou para justificar a medida que, tenho certeza, dói nos nossos corações. Porque pela primeira vez o partido ficou machucado. Segundo o militante, o maior temor do partido é perder a credibilidade perante a sociedade. O partido tem militância. O partido é uma instituição séria. Outros partidos perderam a credibilidade. Vocês viram nas ruas, o povo não acredita mais nos partidos. E nós estamos tomando essa medida para que o povo continue acreditando no nosso partido. Integrantes de diversos movimentos do PSB emitiram uma carta de repúdio pedindo o afastamento imediato do deputado, que é presidente estadual do partido. Nosso partido não pode ser maculado pelas sérias denúncias de ordem moral pelo fato de um dos nossos dirigentes ser acusado de crime eleitoral. Por isso, como militantes e filiados, exigimos seu afastamento imediato até que se apure seu envolvimento ou não com essas denúncias vinculadas na imprensa. Os membros do partido não comunicaram os demais integrantes da bancada e gestores sobre essa decisão. Tanto que o prefeito da capital, Mauro Mendes, alega desconhecer essa mobilização. O nosso movimento é partidário. Aqui a base, a sustentação do partido, o povo, não consultamos ninguém porque nós aqui não temos patrão. Aqui é um partido que busca o bem-estar da população e não de determinados indivíduos. Eu não analisei, eu não me posiciono e nunca me posicionei de maneira precipitada diante de fatos. Eu gosto sempre de conhecer com profundidade, com segurança para poder me posicionar. E por enquanto, eu só tenho conhecimento do que aconteceu pelas informações vinculadas através da mídia. E eu vou me aprofundar no momento oportuno para ter uma posição enquanto membro de um partido que nós nos pertencemos. Além disso, os membros do partido afirmam ter documentos que comprovam outras irregularidades na gestão de Valtenir Pereira e que possuem motivos suficientes para temer a permanência dele no cargo. E garantem ainda que o processo será encaminhado ao Diretório Nacional e fazem um apelo para mudar o sistema político da sigla. Lamentavelmente, um partido é constituído de um diretório legal. E nós estamos há mais de três anos sem um diretório constituído, apenas provisório. Eu tenho documentos aqui que o deputado tentou dar o golpe no Diretório Municipal, como eu falei, no jogo de seleção brasileira, Copa do Mundo. Nós abortamos esse golpe. Tentou dar um golpe agora na estadual, sem convocar a nossa deputada, que é membro nata do Diretório, sem convocar o prefeito Mauro Mendes. E nós também abortamos esse movimento. Então, impedimos e ele permanece até hoje provisório. Mas o grupo deixou claro que a intenção é promover o afastamento do colega durante as investigações e admite o retorno do parlamentar ao partido caso seja inocentado. Mas quanto ao cargo de presidente estadual, os militantes ressaltam a necessidade de uma nova eleição. O partido está chamando ele, que chamou, para ele ter que justificar. Porque o que nós estamos fazendo é salvaguardando a ética do partido. O RDTV procurou outra liderança do partido, a deputada estadual Luciane Bezerra. A assessoria informou que a parlamentar só vai se manifestar sobre o caso após uma reunião agendada com o Diretório Nacional ainda nesta semana.